Honrar pai e mãe ainda tem sentido? Acompanhe o nosso programa Querido irmão, irmã, é uma alegria mais uma vez estar com você Rezando, pedindo o Espírito Santo de Deus Convido você a se colocar em oração Convido você já e pedindo o Espírito Santo de Deus Venha Espírito Santo Toma todo o meu ser, a minha vida, a minha história Os meus pensamentos Quantas vezes Senhor no decorrer da minha semana Na agitação do trabalho, do dia a dia Da correria, da família, na cidade Eu não sei onde você está Mas o Senhor nos convida A nos colocarmos diante da sua presença A de clamarmos, a de pedirmos o seu Espírito Santo Para que esse Espírito Santo possa preencher o meu coração Para que esse Espírito Santo possa preencher o teu coração E assim repletos, cheios, preenchidos Da ação do Espírito Santo Nós podemos ser fieles aos mandamentos que o Senhor nos pede Aos mandamentos que o Senhor nos deu Que são caminhos que nos levam à busca da santidade Eu quero, Senhor Eu quero ser fiel a Ti Eu quero amar-te Eu quero fazer a Tua vontade Eu quero fazer o Teu querer E nessa alegria De buscarmos cada dia mais Fazer a vontade de Deus E sermos fiéis a Ele É que nós recebemos a irmã Janaína no nosso programa Seja bem-vinda, irmã Obrigada, irmã Sempre é uma alegria estar com você Estar com você, irmão Irmã que nos acompanha nesse momento Que lindo darmos continuidade a essa caminhada Com os mandamentos da lei de Deus Que é para nós lei, direção Para aquilo que a nossa alma precisa Para alcançarmos a santidade Estamos hoje, neste dia Vivendo, meditando, falando e rezando O que vamos viver aqui É sobre o quarto mandamento da lei de Deus Honrar pai e mãe E quando eu digo de honrar pai e mãe É porque eu me refiro à família Referindo-me à família Encontrei uma frase Do Papa Bento XVI Que vai dizer o seguinte A família é um bem necessário Para os povos Um fundamento indispensável Para a sociedade E um grande tesouro dos esposos Durante toda a sua vida É um bem substituível Para os filhos Que hão de ser fruto do amor Da doação total E generosa dos seus pais Se eu e você estamos aqui Porque nós nascemos de uma família Nascemos de um pai Nascemos de uma mãe E é a ele que eu te convido A honrar Esse mandamento Nos chama ao respeito Um amor Aos nossos pais Aqueles que nos deram vida E o catecismo da igreja católica Vai nos chamar Atenção Desde os parágrafos Vinte e um nove meia Vinte e dois zero zero Vinte e dois quatro sete Vinte e dois quatro oito A respeito desse mandamento Referindo-se que nós devemos Amar Respeitar os nossos pais Obedecer E ajudá-los E diz o seguinte Não só aqueles Que são os nossos pais biológicos Mas aqueles que também Nos ajudaram E nos ajudam Na nossa educação Ou seja Aqueles que foram E são para nós Professores Aqueles que são para nós Mestres Aqueles que são Os avós Se refere também Aos avós Aqueles que são também Padrastos Onde nós devemos também Respeitá-los E amá-los E aí você poderia me questionar E eu rezava por esse programa E me via diante de situações Que eu acompanho De oração no sentido Irmã Mas como eu vou respeitar Aquele que também Não é um exemplo para mim Mas eu digo para você Meu irmão Se você existe É porque você veio deles Se eu estou aqui É porque eu vim de um pai E eu vim de uma mãe E diante dessa realidade Encontrei uma situação Que me chamou muito a atenção De um jovem Com a realidade de mãe Que teve vários homens Na vida dela E aquele jovem Chegou a me dizer Irmã Eu não posso É Deletar a minha mãe Eu não tenho vergonha dela Porque Indiferente de toda essa situação Eu não posso negar Que foi do ventre dela Que eu vim Eu amo a minha mãe Para que através do meu amor Que eu desejo Que seja o amor de Deus Aja e aconteça No seu coração Conversão E é por isso Que eu estou ali Do lado dela Para ser uma presença De Deus Então é isso Que eu te convido Meu irmão também Minha irmã A realizar também Diante da sua verdade Quantos que tem Pais exemplares Eu posso dizer Isso da minha realidade Que vim do interior Onde pai e mãe Sempre foram honrados Respeitados Eu vim de uma realidade De família Onde eu nunca vi Os meus irmãos E meus irmãos Levantarem a voz Para os meus pais E já vi isso Desde os meus avós Então é uma realidade Que sempre cresceu Dentro de mim Por isso que me ferve o coração Quando eu vejo Uma criança de 3 anos Mandar o pai e a mãe Calar a boca Porque já desde pequeno O negócio já está no coração Já está ali De que é assim De que não tem valor De que é igual Não Eles devem ser honrados Respeitados Desde pequenos Isso deve partir de você Pai Deve partir de você Mãe também Para que eles possam Também te respeitar Eu quero louvar a Deus Pela vida deste jovem Eu encontrei um testemunho Em um retiro Que pregava Aí pelo Brasil De uma adolescente Que Ela queria muito Falar com o pai E se aproximava O dia dos pais E ela fez uma cartinha Toda especial Para o pai E ela disse Filha de pai Pais separados Pai eu quero muito Que o senhor venha aqui Quero te dar um abraço E o pai disse Olha eu não posso Essa semana Mas eu vou combinar Com você Qual o outro dia Que eu posso ir aí Te ver E receber o presente Que você tem pra mim E ela ficou muito triste Ela disse Então eu não quero mais Que o senhor venha Não quero E ela disse Olha mãe Eu não atendi mais O telefone do meu pai Eu não quis mais falar com ele Só que meu pai Teve um acidente Naquela semana E morreu Meu Deus Gente Eu pude rezar Com aquela jovem Aqui no meu colo Porque tamanha a dor Tamanha o sofrimento Rezando com ela Para perdoar a si Para perdoar o pai Nessa situação Do que ele tinha Da situação Como aconteceu Tudo isso E ela dizia Irmã Eu não honrei O meu pai Então não deixa chegar A uma situação Como essa Ame Perdoe Esteja do lado Te abraço Fala que eles são lindos Fala sagrado E o mandamento Da lei de Deus O quarto mandamento Honrar pai e mãe Traz pra nós Uma promessa Diz o catecismo Da igreja católica Que aquele que honra Pai e mãe É feliz Você quer ser feliz? Honra seu pai Honra sua mãe Não espere chegar A situações Como eu já vivenciei Eu vivenciei E acredito Cada uma das minhas irmãs Também Em situações De velórios De situações De tremenda dor Porque não perdoou Porque não conversou Porque não falou Porque não amou Enquanto tinha tempo Então eu te convido Amar os seus pais Respeitá-los Ajudá-los Porque eles são Joias preciosas E nós vamos pedir Que o Espírito Santo De Deus Seja a nossa força Eu te convido A pedir o Espírito Santo De Deus Também Para que você Possa ser Uma explosão Do amor de Deus Na sua casa Para que com o seu testemunho A sua família Também possa se converter Os seus pais Possam ter uma experiência Também com o amor de Deus Quantos jovens Encontro Que sofrem Porque querem buscar a Deus E não existe aceitação Da parte dos pais Acham que estão Exagerados Meu irmão Uma irmã Nada Que a oração Não dê respostas Por isso Te convido A ser uma intercessão Para o seu pai A ser uma intercessão Para a sua mãe E eu te convido Também A liberar Também um perdão Para os seus pais De repente Já não estão mais aqui Neste mundo E talvez você foi Um desses Que não honrou Que não valorizou Que não amou Que respondeu E a sua consciência Pesa Mas Eu te convido A perdoar A si mesmo A liberar O perdão Para os seus pais E se você Tem os seus pais Vivos Ame Respeite Esteja perto Enquanto Você Tem tempo E nós vamos pedir Que o Espírito Santo De Deus A força do alto Que habita em mim Que habita em você Nos auxilie Para que nós possamos Amar Também honrar Os nossos pais Me conduz Espírito Santo Me conduz Põe em mim Tua melodia Põe em mim Tua harmonia E faz-me Cantar O canto De Deus O livro do Eclesiástico No capítulo 3 Versículos 6 e 7 Diz o seguinte 5 a 7 Quem honra sua mãe É semelhante Aquele que acumula Um tesouro Quem honra seu pai Achará alegria Em seus filhos E será ouvido No dia da oração Quem honra seu pai Gozará de vida longa Quem lhe obedece Dará consolo A sua mãe Peçamos a intercessão De Nossa Senhora Ela que é mãe Da família de Nazaré Nossa Senhora Nos ensine A cada dia Honrarmos Nosso pai Nossa mãe Aqueles que nos geraram Aqueles Que através da sua união Nos trouxeram a vida Que Deus te abençoe Vale a pena Amar Aqueles Que nos deram vida Amém Mais uma vez Meu irmão Minha irmã Encerramos o nosso programa Você que ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Dê o seu like Clique no sininho Para receber as nossas notificações É uma alegria Estar rezando com você Encerramos o nosso programa Em nome do nosso Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Põe em mim Tua melodia Põe em mim Tua harmonia E faz-me Cantar O canto de Deus Põe em mim Põe em mim Tua melodia E faz-me Tua melodia E faz-me E faz-me E faz-me Tua melodia Tua melodia E faz-me